O tombamento da carreta aconteceu por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira na BR-146 no KM69, em Serra do Salitre. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no caminhão havia 54 animais, vários deles morreram no local. O motorista de 35 anos foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital da região. Ele apresentou ferimentos pelo corpo. A suspeita é de traumatismo craniano. Segundo a Polícia Militar, o caminhão estava em situação regular. O proprietário providenciou a retirada do caminhão e dos animais do local.